Olá pessoal, eu sou Marilete Rodrigues daqui do Sítio Floresta Fideboa e eu venho mostrar para vocês aqui o nosso polverizador quero pedir a vocês que acompanhem o passo a passo aí dele de como foi feita a montagem eu chamei o meu marido para fazer essa parte aí e olha aqui pessoal como vocês viram abrindo aí que o nosso polverizador aí tá aqui agora acompanha com a gente a montagem é a bomba né que é o pistão com cilindro já tá montado ele montou aqui aí não queria mais de montar mas aqui é só enroscar desenroscar aqui tem a mangueira aqui tem a lança aqui aqui tem o gatilho aqui é a alavanca e aqui é a arte né que acompanha aqui a alavanca a peneira a tampa e tem essa borrachinha aqui que chama manopla né é então os bico né olha mostra aqui lá tem vários tipos de bico né a ser usado tá vendo e aqui são os acessóriozinhos essas presilhinhas colocadas no pistão aqui a mangueira tá sendo enroscado né para ter a garantia de que está seguro na hora do manuseio aí aqui eu vou botar o gatilho agora veja só o encaixe do gatilho ela vem essa pecinha aqui essa borrachinha que é para ser feito o encaixe aqui da mangueira no gatilho gatilho aqui tem uma trava de manusear aqui ó na mão aqui é feito manuseio manual mesmo né isso aqui é para na hora que você quiser descansar liga direto a pulverização é por essa lança aqui onde vai sair o produto tudo tem regulagem essa parte de baixo que tem a rosca assim e essa outra aqui na hora de enroscar o bico né não aí o bico aqui eu prefiro colocar esse que dá tem o leque é tá e aí 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 o que é da bomba que vem lá já tá montado aí a bandeira lança Vou montar Deita aí o pulverizador Tem essa arte aqui Aqui a gente vai Tem direita e esquerda Aí como eu sou preto Eu vou botar ele aqui Direita e esquerda Já tem um furozinho aqui Que eu vou botar a travazinha Aí a trava Essa peça aqui Vai encaixar Vai encaixar ela aqui Pronto Será que essa levanta não venha se soltar Aí agora Essa parte aqui Essa mais Larga, maior Isso aí é a arte Pra lá E essa aqui é pra Colocar aqui Nesse Tem uma presilha Pra dar sustentação Tem Tem uma presilha Geralmente eu vim com Uma arruelazinha Não vem arruela Mas eu boto Só a presilha Bota a presilha Só pra sustentar Aí aqui em cima Aqui em cima Ela encaixa Essa peça aqui Mais um acessório Que ela é Ela é assim Eu vou travar Ela vai Ela vai Ela vai travar aqui Aí eu travo ela aqui E aí bota Tem outra presilha aqui Pra travar aqui Depois eu abro Ela aqui No caso aqui Que é a alavanca De acionar Aí aqui Eu vou fazer isso Tem essa Tavinha aqui Que eu boto aqui Aí vem Essa manopla Essa manopla aqui Que eu boto aqui Essa aqui é pra fazer isso E aqui Pra poder fazer isso Aqui Falta travar ainda aqui Vou abrir aqui Aí tem a peneira E a tampa Esse aqui é o acessório Que vem Que tem na bomba dentro Ela tem a gachitazinha aqui Se ela der problema Aí ela é pra repor Aí vem a presilha Esses anéis E essa travinha É peça de repor E aqui é os bicos Pra fazer a troca Se quiser Pra utilizar aqui Mas eu prefiro isso aqui Ó Tem esse aqui Tem aqui Pra utilizar o bico É fácil Só tirar esse aqui Ó Desenrosquear, né? É Aí bota outro Ó Né? Tem vários Esse aqui Que é de 4 furinhos Tá montado aqui Essa Ela vem aqui, ó A gente Ela Caixa bem aqui, ó Ó Tem que ter uma bombada Dessa Aí, ó Olha o barulho Lembrando a vocês Que Esse pulverizador Ele é muito útil Pra gente que mora Aqui no sítio, né? E Eu vou Em outro vídeo Tá dizendo pra vocês Pra qual fim Que a gente vai utilizar Então peço a cada um De vocês Que inscreva no nosso canal Que dê o seu joinha Ative o sininho Para as notificações E Espere aí Os próximos Que virão Muito obrigada A cada um de vocês E fique com Deus É isso